Fala galera! Beleza? Aqui é o Big Server do Big Tech, seu programa de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo do velho Apollo Lite vs o velho Apollo X, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o velho Apollo Lite e do lado direito temos o velho Apollo X, ambos Android 6.0. Os dois smartphones tem praticamente a mesma tela, 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia e Ziggo e a proteção Gorilla Glass 3, um DPI de 401. O processador é o mesmo em ambos, se trata do Helio X20 de 10 núcleos, tendo 2 de 2.3 para trafas pesadas, 4 de 1.8 para trafas medianas e 4 de 1.4 para trafas mais leves e a GPU é a Mali T880. A câmera traseira do velho Apollo Lite é fabricada pela Samsung, se trata de um sensor de 16 megapixels e a frontal também da Samsung, um sensor de 5 megapixels. A traseira consegue gravar 4K a 30 fps. Já o vernapolo X possui sua traseira fabricada pela Sony de 3 megapixels e a frontal pela Samsung de 5 megapixels. A resolução que consegue gravar a traseira é de 4K a 30 fps. O vernapolo Lite possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 32GB expansível até 128 por meio de cartão SD. Já o vernapolo X também possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64GB expansível até 128 também por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, nós temos ambos usando baia híbrida, ou seja, ou você usa um chip e um SD ou você usa dois chips. Tirando isso, ambos possuem Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos um conjunto bastante semelhante nos dois aparelhos, que se trata do biométrico que fica na parte de trás, só que abaixo da câmera, o de proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e a bússola. Na parte de bateria, do lado do vernapolo Lite, nós temos uma capacidade de 3.180 mAh, fabricada pela própria verne, com um tempo de uso aproximado de 15 horas de navegação 4G. Possui Quick Charger e não é removível. Já o vernapolo X possui uma bateria de 3.500 mAh, fabricada pela própria verne, com um tempo de uso estimado em 17 horas de uso 4G. Possui Quick Charger e também não é removível. Na parte de design, ambos são bastante semelhantes, possuindo botões virtuais, corpo de metal, alto-falante embaixo, o LED de notificação na parte superior e um peso de 175g. Ambos têm o mesmo peso. Bem, aqui vem uma parte bastante relevante no vídeo, que é a questão do preço. O vernapolo Lite está saindo por 550 reais e sua nota de custo-benefício é 170,82. Vale lembrar que a nota de custo-benefício é definida pelo valor do aparelho dividido pela nota do AnTuTu e o vernapolo conseguiu uma nota de 170,82. Já o vernapolo X saiu pelo preço de 660 reais em média. Lembrando que o link dos dois está aí na descrição. E qual seria sua nota de custo-benefício? Bem, a nota de custo-benefício do vernapolo X foi de 170,75, ou seja, ambos têm uma nota de custo-benefício bastante parecida. E vamos à parte final do vídeo que é os prós e os contras de cada um. Bem, a começar pelo vernapolo Lite, qual seria o pró principal dele? O preço. Por quê? Porque ele está a 550 reais e vem caindo bastante de preço nos últimos meses. Então, talvez você consiga achar a 500 reais daqui um tempo e sempre ele está em promoção ali uns 400 reais. Então, preço é um bom atrativo para esse celular. E quais seriam os prós do vernapolo X, lembrando que quando for pró em um é contra no outro, sem discussão. Bem, o vernapolo X possui bateria maior que o vernapolo Lite, uns 400 mAh ali, 320 no caso, não vai ser mais preciso. A câmera da Sony, que é realmente uma câmera de altíssima qualidade. O armazenamento de 64GB, que é um ponto importantíssimo se você visa armazenamento. E o ponto mais chave, assim, para quem quer gravar em 4K, a gravação 4K do vernapolo X. Por quê? Porque a do vernapolo Lite, ela vai e volta, vai e volta, depois da atualização, essa câmera da Samsung que o vernapolo Lite usa não é muito boa para gravar em 4K, não ficou legal. Então, o que acontece é que fica nessa estabilidade. Você não sabe quando o celular vai filmar em 4K e quando ele não vai. Já o vernapolo X corrigiram isso e tá gravando em 4K lisinho, sem problema nenhum. Tem até uns vídeos aí na internet gravando em 4K. Então, é um ponto a se olhar se você quer gravar em 4K. Se você não quer, dane, isso não é importante pra você. Mas, se você quer, é um ponto bastante importante a se olhar. Lembrando que o link dos dois vai tá aí na descrição pra você dar uma olhada. Do lado esquerdo temos o vernapolo Lite e do lado direito temos o vernapolo X, ambos Android 6.0. Então, foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da comparação do vernapolo Lite versus o vernapolo X. Vale lembrar que o link dos dois tá aí na descrição. E deixa aí nos comentários, quem ganhou pra você? Quem você compraria? Vale lembrar, se você não for inscrito, se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Valeu, falou e até a próxima.